Classe médica, não é classe médica. Enfim, os infectologistas falam que a pandemia só vai passar depois que 60 a 70% das pessoas estiverem infectadas. Então, meus caros, dos 200 milhões de brasileiros, 140 milhões vão pegar o Covid. Desses 140 milhões, é melhor que os jovens peguem primeiro, que tem um sistema imunológico maior, mais em dia. Então tem que soltar os jovens na rua pra voltar a trabalhar, segura os mais idosos. Porque o jeito que a gente tá fazendo, de maneira geral, no Brasil, é que a gente tá segurando todo mundo. E todo mundo já tá desesperado. Então depois vai todo mundo pra rua ao mesmo tempo. E é isso que o presidente fala, né? Gente, olha, desculpa trazer a má notícia pra vocês, né? Mas a realidade é, pessoas serão contaminadas, algumas delas morrerão, isso vai acontecer. Lamentável. Queríamos que não morresse nenhuma, né? Talvez as minhas avós, as duas são vivas, graças a Deus, mas já tem uma idade avançada, mais de 80 anos uma, e a outra é 93, 94. É, pode ser que venha a falecer, mas... O que a gente pode fazer?